Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. A obra missionária é um campo de guerra e o saudoso pastor Luiz Antônio, em 1998 nos Gideões, compartilhava algumas de suas experiências em batalha espiritual contra demônios que se levantavam para impedi-lo de fazer a obra de Deus. Confira e que sejamos despertados a buscar a autoridade e a unção de Deus. O pior inimigo de um missionário não é o dinheiro que não chega. O pior inimigo do missionário não é os demônios que atacam, é a solidão e a depressão que tomam conta de sua vida. Um dia um demônio chegou para mim lá no campo missionário e disse assim, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, e aquela pessoa dominada por aquele espírito diabólico, ficou endemoniada há cinco horas. E eu fiquei orando por ela há cinco horas e ela estava entravada. E no final daquela batalha, eu dizendo, Senhor, Tu sabes a minha situação, confirma o meu ministério aqui agora. Confirma o meu ministério aqui agora. E chegou um momento que as minhas forças desfaleceram e aquele demônio desafiou a Deus. Desafiou a Deus. E eu disse para ele, agora o assunto não é mais comigo, agora o assunto é com Deus. E sabe o que aconteceu? De repente aquele demônio olhou para um canto da parede e disse, ai, quem é que está ali? Tem um brilho ali, eu não consigo olhar. O próprio anjo do Senhor desceu naquele lugar e colocou aquele demônio em disparada. Eu quero lhes apresentar esta manhã, para lhes provar que eu prego aquilo que vivo. O homem que viu em mim a chamada, está aqui comigo esta manhã. E eu sou muito honrado com isso. Pastor Ariovaldo Bombeiro da Silva, se coloque em pé por gentileza. Este homem foi o meu líder de mocidade. Desde os 12 anos de idade. E ele viu em mim a chamada missionária. E quando eu entrei para a faculdade de engenharia química, ele disse, Luiz Antônio, tu podes estudar. Pode ir para a engenharia química. Mas tu vai ter que largar tudo isso, porque Deus tem um trabalho missionário nas tuas mãos. Deus tem um trabalho para realizar. Aleluia. E Deus me chamou. Deus confirmou esta chamada. E eu tenho uma boa notícia para você. Satanás tem se levantado contra mim de todas as maneiras. Quando eu cheguei no campo missionário, os primeiros 15 dias, quando eu adentrei na casa que íamos morar com minha família. Um demônio estava lá dentro daquela casa. E nós não dormíamos nem de dia e nem de noite. E era uma guerra terrível. Nada dava certo dentro de casa. Uma noite, uma cunhada que foi conosco, chegou e bateu na porta do nosso quarto, onde estava minha esposa. E disse assim, faz dias que eu não consigo dormir. Tem alguma coisa que vem e não me perturba. Não me deixa dormir. E eu entendi que aquela confusão dentro de casa, eram as hostes demoníacas que se levantavam contra nós. Entramos em uma campanha de jejum e oração. Três dias depois, quando estávamos em jejum e oração, aquele demônio, não sei se você crê, ou não sei se você não crê, mas eu vivi esta realidade. Aquele demônio entrou visivelmente, às quatro horas da tarde, dentro do quarto onde eu estava orando. E se apresentou para minha, uma criatura de mais ou menos três metros de altura. E ele começou a dizer para minha, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E eu estava prostrado de joelho, jejuando. E o Espírito do Senhor me levantou. E uma unção poderosa veio sobre a minha vida. E eu levantei a minha mão e disse, a vitória está garantida no Calvário. Tu sabes que tu já estás vencido. E ele saiu imediatamente. E a glória do Senhor veio sobre a minha casa. Prepare-se porque você vai entrar numa guerra. Prepare-se porque você vai entrar numa guerra. Mas o Espírito do Senhor vai tomar a tua vida aqui esta manhã. Marabagá, rabagá, levante a sua mão para o céu e glorifique ao Senhor. Receba a força de Deus. Receba a fortaleza de Deus. Receba a força, a graça e a glória de Deus. Você vai entrar na guerra. Você vai entrar na guerra. Não pense que você está recebendo tudo isso para continuar deitado nos louros da vitória. Falando línguas e dando glória a Deus somente. Você vai entrar na guerra. Prepare-se porque o campo missionário, o que te espera é guerra. É guerra que te espera. Tem uma maneira básica de vencer os inimigos. Diz a Bíblia Sagrada no versículo 5. E queimareis a fogo. Quebra as estátuas. Derruba os memoriais. Não entrega teus filhos a eles. Não te aparenta com eles. Não faz negócio com eles. E depois de fazer tudo isso. Pega o fogo do Espírito Santo. E coloca fogo na seara dos filisteus. E põe em disparada. Os demônios que atacam a tua vida espiritual. Porque você está entrando na guerra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito de Deus me deu uma visão aqui a poucos minutos. E nesta visão o Senhor me mostrou uma tocha de fogo. Movendo-se em meio a este ginásio. E o Senhor me mostrou um grupo de pessoas. Que saíram lá na porta do ginásio com tochas na mão esta manhã. Com tochas na mão esta manhã. Você tem que levar fogo de Deus. Tem que levar fogo de Deus. Para vencer os inimigos. E colocar fogo neles. Vire para o seu irmão que está do lado. Coloque o braço por cima dele. Por favor. Rápido. 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 Porque o tempo passou. De dois a dois. De dois a dois. Rapidamente. E diga para o seu irmão assim. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Profetiza sobre ele. Profetiza sobre ele agora. Profetiza sobre ele agora. Xandara, Xandara. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Amém. Veja essas e outras mensagens aqui no canal. E continue sendo abençoado pela palavra de Deus. Dependendo de você pregar aqui. Você nunca mais volta aqui. E não só aqui. Você não volta na região mais. E aí, menino começando a pregar igual eu. Falei, pastor. O que o senhor sugere? Ele falou. Pega aquela mensagem açucarada. Pega aquela mensagem açucarada.